Alguém me falou Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão O amor para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão O amor para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão O amor para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão O amor para o meu coração Eram dois amigos E ser palavrismo Lutando pela vida e o pão Levando o sonho de cidade Em cidade Descer em tonos Do seu caminhão Com muita luta E sacrifício Para pagar Em minha prestação Se realizava o sonho Finalmente O empregado Passa a ser patrão Suas viagens Eram intermináveis E cansaços de poeira e de jão Um dos amigos Recém-casado Ia ser pai Do primeiro varã Com alegria Com alegria Vinha um velho a escrava Não vendo a hora de chegar E o camionete Inicia o afim Vou lhe dar meu filho Para batizar Mais um destino Cruel e transo E o mar Marcou a hora e o lugar A chuva fina E a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como dor Tem a sua sina Uma morte E não devol E o agonizante E o agonizante Nos braços Com a mente Para conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz Ao lado E um pinheiro Marca pra sempre O que foi sem par A vida e o sonho De um camionete Com a morte Do companheiro A saudade Vai chegar Daqueles bons E velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mas o destino Cruel e transo E o mar Marcou a hora e o lugar A chuva fina E a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como dor Tem a sua sina Uma morte E não devol E o agonizante Nos braços Do amigo Deixa conhecer Meu filho Porque eu não vou No Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso banhar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo sentou minha esperança E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer cumprir Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha esperança E o cansaço me dominou Minhas vistas se esclareceram E o final desta vida chegou Ibrei a dança da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto vivo a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas cegaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais tentante a nave louca Quando o amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazer Qual a inspiração de boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Qual o amor escrevia certeza Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Qual o amor escrevia certeza Sem amor a esperança é perdida E por Jesus Deus 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 Sem amor a esperança é perdida Tiena tão a esperança é perdida closed Cansado de tanto esperar a felicidade Saí a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só a recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só a recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e reclamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Eu disse, perdoa Bem que eu queria encontrar E sorrir uma boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Tão pequenos Tão pequenos Nos preparamos pra muito Seu amor Seu amor ainda é tudo, tudo Tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível E esse medo terrível Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marca de amor Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor E não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Ousado e jogado num canto da penteadeira Tão sonho que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois fogos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Ela era quase criança Nos sonhos bons de menina Queria ser bem famosa Queria ser bailarina E despediu-se bem nova Contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira Não retornou nunca mais Para contar sua história Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho Porém Ela não dança No palco Recebe um por vez Naquele quarto Porto bonito A plateia vem De vez em quando Ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Ela não tinha tentado Nesse bailado de agora É muito triste a canção Abraça o fã Que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho Porém Ela não dança No palco Recebe um por vez Naquele quarto Bonito A plateia vem Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui E eu aqui lutando Pra esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar Em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas Apenas do seu amor Que hoje é menos Presto uma saudade Sem igual Fumaça de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro ainda está No meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim Me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha que pintamos de azul Nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas do seu amor Que hoje é menos Respe uma saudade Sem igual Uma assa de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro ainda está No meu lençol Em caracol Em caracol Em caracol Em caracol Quando chego em sua casa Só trocas Só trocas de olhares Mudos Mas eu sei com tudo Nossos desejos É abraçar Mas sei que é proibido Nosso romance Existem tantas barreiras Existem tantas barreiras Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Mais que castigo Amigo Vivemos Vivemos nesta amizade Com tanto ardor Se hoje nós convivemos Qual dois amigos Amigos Sabendo que desejamos Chamar de amor Quando eu estou distante Em sonhos eu vejo você E sinto que também E sinto que também você Quando está distante Só quer me ver Se às vezes falo com alguém Se um mês logo me aborrece E sinto que você também Só me vê com alguém Briga comigo E sem tristeza Mas sei que é proibido Nosso romance Existem tantas barreiras Não, não vai embora Por favor, filho Fique comigo Te amo tanto Não mereço Não mereço esse castigo Preciso tanto De você Meu grande amor Olha Dependo tanto Dos abraços De seus beijos Só em seu corpo Como é que encontro Os meus desejos Se eu te perder Eu posso até morrer de dor Olha Olha Eu sem você Sou como a noite Sem luar Sou passarinho Sem terminho Pra pousar Esses seus olhos E se seus olhos Me vira dá De emoção Olha Eu sou agora Que revela Esse segredo Outras mulheres Não me cegam Eu estou morrendo Perder você É abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho sem terminho pra pousar Esses seus olhos me criam de emoção Olha, eu só agora te revela esse segredo Outras mulheres não me servem, eu sou mulher Perder você é abraçar a solidão A solidão Eu sei que o meu frango é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado é o seu jeito mesquinho Caso ao contrário eu terei que te esquecer E te esquecer As vezes querendo a gente Que deixa de amar Que deixa de amar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado é o seu jeito mesquinho Caso ao contrário é o seu jeito mesquinho E te esquecer As vezes querendo a gente Que deixa de querer Deixar de lado é o seu jeito mesquinho Que deixa de amar Deixar de lado é o seu jeito mes Que deixa de amar Deixar de lado é o seu jeito mes Que deixa de amar Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite E uma boa arte aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora E os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boa arte aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite De babuá de azul 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 Já se vai Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Com massa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Com massa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relato Temporal apago o corpo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas Não vê novelas e nem liga o som Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que sabe esmato é Você se esquecer Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casas eu soube Por isso exijo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o encomendado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar por mim Pra enxergar o quanto ainda te amo Com meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza E disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro O meu dinheiro não quer um fim tem Nas semanas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto é o feliz nardo Eu fui derrotado no jogo do amor Vamos juntos Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Amigo Amigo Eu ainda continuo apaixonado Como sempre Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso não sou covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De desperto Estou quase morrendo Quem viveu comigo Não perdeu valor Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo Sou eu Que despeito Estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Uh, uh, uh Ah! Ah Amigo Onde ela está Que eu não encontro É o martir e o gostar de alguém que vive nos braços de outro Esse alguém já foi meu amor Ao recordar que me acariciava quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és marminha, a minha mulher amada E eu, para ti, sou um homem que tu desprezas Peço desculpa, quase tu me ouvires cantando E eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor Amigo Se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo Lave as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre o meu amor Porém, porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Amigo Pra chegar a esse ponto Pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Tanta coisa aconteceu Supondo que ela se vai Supondo que ela se vá Você deve deixar De novo De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Não se bate em quem se ama Vou cantar e falar de um irmão Que leva a vida Que leva a vida diferente do cantor Todos conhecem pelo nome de pião No que ele faz No que ele faz No que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto ele pega montaria Ajeita a cena Ajeita a cena Quando eu faço poesia Acende o fogo e vem pra perto O companheiro O companheiro do pião É o violeiro Se não fosse Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também É gostosa a vida do pião Amanheceu com uma boiada no estradão Eu vou cantando Olhando a lua prateada Ele lembra a namorada Que ficou lá no sertão É gostoso ver o alazão E seu galope Toque, toque, pelo chão Agarre o boi Que eu afino o violão Conte o caso Como foi Enquanto eu canto uma canção Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um pião também Para ser um pião também Lá, 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 Com saudade na cabeça Eu deitei pensando no pé Sem saber onde andará Errei, compreendi esta verdade A pessoa com saudade Perde tempo em se deitar Dormir, e quem disse que eu fude A não ser que tudo mude Eu não durmo nunca mais Saudade é uma dor tão caprichosa Chega a ser deliciosa Momento em que dói mais Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Ontem ao deitar na própria cama Eu tentei fechar os olhos E pensar em mim somente Porém, eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver tudo é muito relativo Nem o sono é possível Quando a saudade aparece A vida já não tem qualquer sentido A gente se vê perdido No lugar que mais conhece Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me circulou Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Voltei pra te falar O que ficou no ar Daquilo que engoliu Na hora me hesitei Pior me emocionei E só te obedeci Sai Fui pai, amor, amigo Fui corte, amparo e abrigo Não vai mais ser assim Entenda se quiser Encaro o que vier Mas hoje eu vou chorar Por mim Te amo Mas adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar Sempre um dia a mais Risquei seu telefone Troquei seu sobrenome Alguém Alguém seu lugar Mas hoje descobri Que vou lembrar de ti A cada vez que eu respirar Te amo Mas adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar E vou te amar Pra sempre Pra sempre um dia a mais Te amo Mas adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar E vou te amar Pra sempre Pra sempre um dia a mais Momentos de paixão Mais tempo Há esse tempo Que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçam Te abraçar Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Preciso Preciso desse amor Faz tempo Que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Doas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Seus carinhos Seus carinhos Preciso Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Meio aos prantos Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Só não Tô sofrendo 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 Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo Revelou que já sabia Mas iria ser doar Cabe eu poderia dar a ela essa graça Como eu vou deixar pra sempre aquela graça Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Eu já vivo em paz, vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela essa graça Como eu vou deixar pra sempre aquela graça Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Olá, gente! Eu estremeci, quase que morri Quando recebi sua linda carta Que com tanto amor Fazia com amor E do meu amor Sente muita falta Estou refletindo e também sentindo em você Sorrindo se despedindo Mas quem ama mesmo brincar não sabe Às vezes passa por um covarde Em dar varida que lhe traí Pode voltar aos braços meus quando quiser Deixe que falem Deixe que falem que sou um homem sem morar Deixe que o mundo contradiga o meu intento O que não pode é o nosso amor ter um final Meu amor, faz hoje um mês que por você fui desprezado Gostaria de saber Como é que tem passado Enquanto aqui sozinho Vivo como você sabe Solução do dia e noite Por não ter felicidade Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer Que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Meu desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos Me encontre com saúde cheia de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprezado Mesmo sendo desprezado Seu bem eu sempre quis Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer Que esqueci de te esquecer Mas de te amar eu não esqueço Eu te peço por Deus Sou menina Por favor não se iluda comigo Sou casado e não posso te amar Falo a ti porque sou um amigo O que queres saber de mim? Num instante eu lhe digo a verdade Esquecendo de mim Esquecendo de mim Para sempre Tu terás Muitas felicidades Sei que o homem tem o seu direito De amar alguém De amar alguém Nesta vida Não condenco aqueles que amam Ser sincero a sua querida Foi em busca Foi em busca de alguém Que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim Para sempre Para sempre Farei tudo Pra te esquecer Eu vivo recordando com saudade Os beijos Os beijos que te dei Por doce ilusão Do meu sonhar Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores De sorrisos De sorrisos Eu sempre não sei viver Minha deusa prometida Nada mais me serve a vida Se um dia me perder Eu sempre não sei viver 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 Oh, saudade 1977 Oh, com minha mensageira Leve para minha amada Essa carta apaixonada Que chorando Escrevi Diga pra minha querida Que eu só vivo Fernando E pergunto Solução Do que mal foi Que cometi Boa de pressa Bombinha Antes que a noite apareça Antes que me enlouqueça Por favor Esteja aqui Se torcer Boas notícias Dessa solidão do vento E se não for o que penso Sei que não vou resistir Existir Os borrões Foram meus prantos Que caíram Sobre as letras E os erros São memórias Que por essa Eu perdi Com certeza Mas a ela entende Feliz Tanto mal escrita Não contempla Seis bonitas Mas falei O que senti Diga que estou sofrendo Por viver Por viver Assim ausente Real Loucamente Desde quando Eu a vi Voltando aos anos 70 Não adianta Não adianta mais De novo vai Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você jurou Minha proposta Você sentou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que eu fiz Você jurou Do que eu era Nem sei quem sou Vai pra onde? Vá pro inferno Com seu amor São meu amores Você não me amou Você se Fecha Não me amou Não me amou Som sua É uma Você exige